Pois é, cedinho né, já cedinho tomando o cartão amarelo, nesse jogo decisivo é complicado, é perigoso. Tem uma falta para a equipe do Forquetense, movimentação lá na grande área, tá lá o Peleguinho, ele não é alto né o Peleguinho, mas ele incomoda bastante, se movimenta bem. A bola largada aqui na esquerda, sobrou aqui para o jogador que é o Thiago, ele colocou lá de cabeça. Olha, chegou agora a equipe, conduz ela, vai levando, o Cacá se aproxima, o João ainda conduz, a marcação do Forquetense não sai muito, marcação, atenção, sobrou para o Tafarel, chutou de primeira, a bola foi para fora. Tu pode ver que ele está toda hora se gesticulando, falando, então o Peleguinho é o principal nome da equipe do Forquetense até agora, e todas as jogadas de perigo do Forquetense passaram pelo pé dele, falei para a motomecânica Volkswagen Polo, craque das ruas. Lá vai o Rodrigo, lá vai o goleador do Rui Barbosa, Rodrigo para o Pedro, invadiu o grande área do Pedro, bateu cruzado, a bola foi cruzada muito alto e forte. Ele que foi importante no jogo de ida da semifinal, no jogo da volta agora, praticamente pouco encostou na bola, está jogando mais quase como um volante, um cinco de contenção para marcar e deixando o Jô com liberdade para o Jô jogar. A equipe do Rui Barbosa fica muito na defensiva, praticamente esperando aí, vai daí. Atenção, olha o Rodrigo, a bola ficou sobrando, sobrou para o Cacá, é o Rui Barbosa, Cacá pegou embaixo dela e a isolou. E olha lá o Cacá de novo, na velocidade, agora foi desarmado pelo Eduard, venceu nele nessa disputa, mas como joga, como corre esse Cacá, Zique? O jogador de futsal também, o Cacá jogou muito tempo o futsal. Isso mesmo, continua ainda, joga no Santa Cruz, futsal em Santa Cruz. Olha só, hein, e velocidade no campo, te dizer, hein. Atenção, olha o Rodrigo, para o Cacá, largou para o Cacá, pintou o gol do Rui Barbosa, de tapinha na bola, o Lucas defende a meta do Forquetense, nelas aí com o jogador Rodrigo. Olha só, por exemplo, uma bola aqui parada e o novo Rodrigo conseguiu passar. Atenção, lá vai ele, o artilheiro, bateu o Rodrigo, bateu a bola, pegou um efeito, defende o goleirão, Lucas. Como foi também o primeiro jogo, só que lá teve gols, deu um a um. E aqui está se encaminhando para o 0x0, mas vai o Mamá, para a equipe do Rui Barbosa. Cruzamento no primeiro poste de cabeça, o Petri tira de lá, a bola sobra lá para o Pedro. Olha a jogada do Pedro, invadiu o Grandiário, o Pedro Rui Barbosa. Atenção, pintou o gol do Rui Barbosa, girou o Rodrigo, bateu a bola, foi por cima do gol. Passou por ele aqui, o jogador Iago, tem liberdade o Iago. A equipe do Forquetense está com o jogador a mais, o jogo totalmente mudou de cara agora. Atenção, cruzamento da Grandiária, a bola ficou viva, pintou o gol do Forquetense. A bola foi para fora, foi para fora esse lance. Vai a equipe do Forquetense, atenção, olha o Vitor, cruzamento da Grandiária, o Vitor. Atirou parcial, a bola ficou viva, atenção, bateu na trave. Na trave, o Jean chuta, a bola colocada, está pegando no contrapé do goleirão. A bola bateu na trave, Zique. Muito bem lembrado e também bem analisado aí, Zique. E o Rui Barbosa, Zique, na tua visão, continua? Continua igual, manteve igual, porque o que acontece foi o jogo, vai daí. Atenção, olha só, lá vai o Bruno entrou no jogo agora, bateu no poste. Meu Deus do céu. Lá vai o Matias, autorizado. O Brooks também na bola, bateu e gol. Vai lá o Guto. Guto de um lado e o Lucas de outro, autorizado. Guto de canhota, bateu, bateu firme, alta. Versus Bruxelles, autorizado o Pedrinho. Lá vai o Pedro, bateu, tirou, deslocou o goleiro, né, Zique? Da trave, atenção, Wesley, autorizado, bateu, para fora. Para fora, entrou para isso. Atenção, vai lá o Petri. Bruxelles, preparado, Petri, na trave. Atenção, vai o Pedrinho para a cobrança. Para a equipe do Rui Barbosa. Foi autorizado o Pedrinho, parou, respirou, olhando diretamente para o goleiro. Bateu o Pedrinho e fez. Lá vai ele, foi autorizado o Iago. E o Bruxelles. Ergue os braços. Atenção, foi autorizado o Iago. Caçou a chuteira, bateu para fora, por cima o Iago. Lá vai o Zé, que entrou para bater o pênalti. E bateu bem. Bateu no mesmo canto que ele bateu na semana passada. O Peleguinho ajeita com carinho. Vai ser autorizado, tomou pouca distância o Peleguinho. Foi autorizado o Peleguinho, bateu, firmezinho no gol. E é gol, gol da equipe do Forquetense. Está ali, vai lá o Rodrigo. Autorizado o Rodrigo. A classificação do Rui Barbosa está nos pés do Rodrigo. Vamos ver o que ele faz com ela. Atenção, Rodrigo, bateu. E classificou o Rui, classificou o Rui Barbosa. Gol do Rui Barbosa. Rui Barbosa classificado para a grande final contra a União.